Tenho adenomiose ou útero aumentado e mioma pequeno, preciso passar por cirurgia? Sinceramente, não existe uma regra. Não há uma regra para te dizer, olha, eu tenho isto, isto, isto e preciso passar por cirurgia. Tudo depende do objetivo, tudo depende se você tem desejos de gravidez ou não. Aquela avaliação também, espermograma, trompas, idade, está tudo certo? Ok, aí sim talvez teu médico vai decidir entre cirurgia ou não. Será que o mioma atrapalha? Está dentro, bem no meio do útero? Ou ele está em uma parte externa onde não faz diferença nenhuma para taxas de gravidez? Então, muito cuidado, discutem com seu médico pontual. Alguns casos vão precisar de cirurgia, outros não. Hoje, a maioria tentamos que seja tratamento conservador para diminuir os efeitos secundários, as sequelas, as possíveis complicações e também porque tem muitos casos que não são cirúrgicos. Ou seja, que não vamos resolver com a cirurgia.